Olá, eu sou Juliana Badaró, chefe de chocolatier. Atualmente eu trabalho para a Emulsinte como consultora na linha Orquestra, que é uma linha de produtos premium para a confeitaria. Então hoje a gente vai fazer um pralinê de caramelo de limão siciliano. Aqui na panela eu já tenho creme de leite com suco de limão. A gente vai adicionar a raspa do limão siciliano e vai levar isso à fervura. Então creme de leite, suco do limão siciliano e a raspa. Em uma outra panela a gente vai fazer o caramelo. Então para o caramelo eu vou colocar o açúcar e a glucose. O ideal desse caramelo é que a gente não mexa muito ele para o açúcar não ficar cristalizando. Então a gente vai deixar começar a derreter e vai só com a panela fazendo esse movimento, até que o caramelo esteja pronto. Bom, com o caramelo feito e o leite fervido, a gente finaliza esse recheio, que é bem facinho. Depois de uns 5 minutos no fogo, o caramelo já está pronto. Agora eu só vou adicionar o creme que estava fervendo com o limão e a raspa. Aos poucos, para não levantar muita fervura. E agora é só homogenizar bem. Agora é só misturar até estar completamente dissolvido e a gente vai despejar sobre o chocolate. Aqui eu tenho o chocolate em tabletinhos, é um chocolate ao leite e a gente vai despejar sobre o chocolate. Agora é só aguardar mais ou menos uns 5 minutos, que até o chocolate derreter. E a gente homogeniza e finaliza a ganache com a manteiga daí. Agora nós vamos finalizar a ganache, então é só homogenizar bem. E aí já pode adicionar a manteiga também. Agora vai esperar até que ela esteja em temperatura ambiente, para a gente poder aplicar na casquinha. Bom, agora a gente vai fazer a decoração do nosso bombom. Então, para isso, vamos fazer um transfer. Aqui eu utilizei manteiga de cacau com o corante da Grand Chef verde, já está diluído. E na temperatura de aplicação, que é mais ou menos 30 graus. Eu tenho um pincel, então com o pincel eu vou umedecer. Eu tenho uma folha de acetato, já no tamanho do meu molde. Eu cortei no tamanho do molde. E a gente vai fazer a aplicação. Então é só vir com movimentos de vai e volta. A manteiga começa a cristalizar. E a gente vai fazendo os movimentos até que ela cristalize. Pronto. Agora a folha está completamente coberta. Eu venho com uma superfície pontiaguda e vou riscar isso. Aleatoriamente. E a gente finaliza com um pó cintilante. Aqui eu estou usando um cobre. Bom, agora a gente vai moldar os bombons. Então aqui eu já tenho o chocolate ao leite temperado. O meu molde. O meu molde. E a gente vai moldar os bombons. Agora é importante tirar bem o ar, tá? Bater para que tire qualquer bolinha de ar. A gente vai dar uns dois minutinhos e aí já vai virar o chocolate para formar a casquinha. Vamos moldar a outra. 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 A ideia é ter uma casquinha bem fininha, tá? Para como moldar a outra. Vamos levar para a refrigeração. Agora a gente vai rechear a casquinha. Vamos mudando. E aí E agora a gente leva um pouquinho para a geladeira Para dar uma cristalizada no recheio Bom, agora a gente vai fechar o bombom E aplicar o transfer Bom, agora a gente vai fechar o bombom Aqui a gente já tem uma forma cristalizada Já foi para a geladeira Essa vai para a geladeira Para aplicar o transfer Então, para aplicar o transfer A gente já fez o transfer, está pronto Vou pegar um pouquinho de chocolate E vou colocar aqui no início Na primeira fileira A gente posiciona o transfer Vem aqui com a espátula Marca E de uma vez puxa Agora precisa levar para cristalizar Aí a gente consegue desmoldar Bom, agora a gente vai finalizar Então é só retirar o transfer Bom, agora a gente desmoldou o bombom E já tem ele aqui finalizado Então espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau